Oi gente, tudo bem? Olha o que temos para hoje, Kibe Low Carb, acredita? Gente, ficou muito bom, quero muito que vocês façam e depois venham me contar. Eu fiz frito e também fiz assado para poder falar para vocês a minha opinião. Antes de começar a receita, eu quero que vocês saibam que estamos com um grupo de apoio no Facebook, o link vai estar na descrição do vídeo, vem fazer parte junto com a gente para tirar dúvidas, para compartilhar receitas, enfim. Vamos à receita. Gente, desculpa, eu não estou mais gravando com a câmera, estou gravando com o celular e acho que coloquei ele do jeito errado e ficou assim, mas o que eu tenho aqui para triturar é uma cebola grande, tenho quatro dentes de alho e um maço de hortelã, só as folhinhas, tá pessoal? Tira do cabinho e tal. Bom, eu tenho aqui meio quilo de carne moída, que eu comprei uma carne com gordura, no meu caso aqui é contra filé que eu pedi para moer. Então eu temperei com sal, pimenta do reino e o suco de um limão. Gente, tem que ser um limão que tenha bastante suco, tá bom? Senão você pode pôr um e meio. Bom, aqui então eu triturei a cebola, o alho e o hortelã e agora eu vou misturar nessa carne. Vou misturar tudo. Misturei, beleza. Aí foi a hora que eu fiz vários testes com várias farinhas. E na verdade o que eu concluí? Que a farinha de linhaça é a farinha que fica mais próxima ao sabor do trigo, tá bom? Não fica igual, mas fica próximo ao sabor. E para poder chegar na conclusão final, eu fui fritando aos poucos os bolinhos, tá legal? Então aí, depois eu falo para vocês a minha opinião. Então nesse meio quilo de carne, nós vamos colocar 7 colheres de sopa de farinha de linhaça, tá bom pessoal? Aí vamos misturar novamente e aí a gente vai colocar na assadeira para assar o nosso kiwi. 200 graus o forno por aproximadamente 35 minutos. Eu fiz uns risquinhos aí, só para ela ficar mais bonitinha. Então é isso, levei ao forno, 200 graus por 35 minutos até ficar bem douradinho. Bom, ele saiu assim. Ficou muito gostoso pessoal, assado? Ficou muito gostoso. Mas o frito ficou 100 vezes melhor, parecia realmente um kiwi. Então as dicas que eu dou é, coloque bastante hortelã, pode usar o massinho de hortelã inteiro. E não deixe de colocar um limão, o suco de um limão, quando vocês estiverem preparando a carne de vocês. Então é isso, façam a receita, ficou delicioso. Agora a gente pode comer kiwi, kiwi low carb. Se você curtiu, dá um joinha para mim, por favor, para me ajudar. Compartilhe o vídeo que também me ajuda. Se inscreve no canal. Aproveite a vida, muito obrigada. Um beijão.